Fim de semana de sol e calor em grande parte do Brasil. Apesar do inverno, algumas capitais terão temperaturas elevadas. Amanhã, Palmas com máxima de 32 e em Manaus os termômetros devem registrar 31 graus. Dia ensolarado também em toda esta área em amarelo. Previsão de chuva apenas para a faixa que vai do Rio de Janeiro até o norte do Brasil. As temperaturas sobem à tarde em Porto Velho com máxima de 31. Já em São Paulo faz 21 graus. No primeiro final de semana do inverno, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, sábado vai começar com 5 graus e no domingo a temperatura cai para 4. Em Curitiba, sol e máxima de 21 no sábado e de 20 no domingo. Já no litoral do Nordeste, São Luís tem máxima de 31 no sábado e de 30 no domingo.